Bem-vindos ao canal Descomplicando, eu sou Ederson Winian e no vídeo de hoje você vai ver como conectar em redes Wi-Fi aí no seu celular Samsung Galaxy A14 utilizando um código QR, dessa forma você não vai precisar digitar a senha. É normal você ter que fazer o seguinte, clicar aqui para baixo, depois você toca para baixo de novo e aí você vai conectar em uma rede Wi-Fi. Quando você vai aqui nessa parte, você vai conectar em uma rede Wi-Fi. Isso aqui é normal, você vir aqui, clicar nessa parte da rede Wi-Fi, ter que escolher uma rede, conectar nela, nessa rede, quando você vem aqui e ter que colocar uma senha. Então é normal você vir, ter que colocar uma senha, é assim. Só que dessa forma nós não vamos colocar sem alguma e vamos utilizar uma função nativa desse celular, que é a função de ler códigos QR, QR Codes. O que vai acontecer é o seguinte, você pode estar aí em um restaurante, pode estar em qualquer outro local aí que tenha um código QR já de conexão para rede Wi-Fi, que é só você apontar e conectar. Você pode fazer isso de duas formas, ou você clica para cima, vai no aplicativo câmera, aqui no aplicativo câmera, quando você toca, você vai ver se a opção de leitura de QR Code está ativada. Você toca lá na engrenagem, vai clicar aqui e vai ver se ler códigos QR está ativado. Se ele tiver, você aponta essa câmera para um código QR como esse aqui, aponta, ele vai fazer a leitura e vai conectar sem colocar senha nenhuma. Essa é a primeira forma. Eu já vou mostrar para vocês a segunda. Só lembrando que se você não for inscrito do nosso canal, faça sua inscrição e ative o sininho, que assim você vai receber a notificação dos próximos vídeos. Vá aprender assim o conteúdo de qualidade. Estamos no YouTube todos os dias, trazendo os melhores vídeos feitos para você, vídeos incríveis para te ajudar muito pelo seu conto com a sua inscrição. Essa segunda forma é o seguinte, se eu sair dessa tela, vou clicar para cima, vou no app config configurações na engrenagem, toco nessa área, vai aparecer outras opções disponíveis, eu vou em conexões e aqui em conexões eu vou lá na rede Wi-Fi. Nota que eu já estou conectado em uma rede Wi-Fi, está mostrando lá. independente de estar ou não, eu clico aqui em cima da área do Wi-Fi, clico em cima, deixo ativada a opção aqui e vou nessa opção aqui, que é para ler códigos QR. Posso tocar nessa área. Olha o que ele está dizendo encontre um código QR. Quando eu apontar ali para aquele código, olha o que vai acontecer. Vou ali posicionar posicionando no código QR, posicionando, está fazendo a leitura e dentro de instantes, olha o que está acontecendo ali está mostrando então a rede. Eu não coloquei senha nenhuma, eu não fiz nada e aqui mesmo, só de deixar nessa parte, ele já conectou, olha que interessante, ele já conectou a essa rede Wi-Fi e eu não precisei fazer nada. Eu não fiz nada de colocar senha nenhuma, eu apenas apontei para o código QR depois de tocar naquela área ali e ele fez a conexão, está marcando conectada, está conectado nessa rede que está sendo compartilhada aqui por QR Code. Então você faz isso utilizando essa forma ou aquela da leitura direto da câmera que aí você vai ler esse código QR apontando a câmera, vai aparecer uma informação na tela, você toca e ele vai fazer a conexão também, de uma forma muito simples e muito rápida. Fica aí a dica para vocês. Só não saia do vídeo ainda, se antes de conferir na tela a indicação de outros vídeos, tem muitos vídeos bem legais, continue aqui no canal e até a próxima.